Olá, ao todo oito sambas estarão disputando o Festival de Samba de Enredo da nação Boímios do Laguínio. O evento vai acontecer nesta sexta e neste sábado bem aqui em frente à sede da agremiação. O grande vencedor levará o valor de 10 mil reais e também embalará o carnaval de 2025. A gente vai acompanhar mais detalhes sobre a programação com Marcelo Zonassu, diretor de Carnaval e Dayana Ronielli, presidente da Boímios do Laguínio. Depois de 27 anos a nossa comunidade, a nossa nação negra poder escolher, poder ter a honra de escolher o seu hino que vai para 2025. Temos oito composições, parcerias maravilhosas, onde os compositores tiveram a responsabilidade de fazer uma boa gravação, de se dedicar, pesquisar e fazer aquilo que a gente estava pedindo na nossa sinopse. Esperar o melhor de todo mundo, que vença o melhor. A escolha vai estar na mão da nossa comunidade, na mão da nossa diretoria. Então, a gente só espera boas coisas. Venha para cá, dia 9, dia 10, dia 9, a primeira, a semifinal. E dia 10, a grande escolha do nosso hino para o carnaval de 2025. Além do público de casa que já está acompanhando e com certeza vai procurar trazer a torcida, a gente não pode esquecer que os compositores também têm que fazer a parte, né? Dar o show e também trazer a galera para torcer. Tem, tem. Nosso edital deixou explícito isso. Cada composição pegou 50 ingressos. Então, vem trazer a sua torcida. É uma base de 50 pessoas. Fora as torcidas que já estão fazendo nos grupos de WhatsApp, né? Fazendo a divulgação do seu samba, né? É uma guerra branca, né? Digamos assim, uma guerra da paz, mas que é bastante gratificante. Aquele movimento de carnaval que você conhece muito bem. Então, a nação está de braços abertos para esperar todos vocês. Venham para cá, vem para cá para a nação negra, vem escolher o seu hino. Vamos cantar o nosso hino para o carnaval de 2025. A gente está muito feliz aqui, está muito contente com tudo que está acontecendo de bom, com as bênçãos divinas, com a bênção dos nossos orixás. E tudo isso vai trazer muita felicidade para essa comunidade aqui. E com certeza a gente vai trazer esse campeonato para cá. Eu fui secretária no nosso último festival, há 27 anos atrás. Então, assim, hoje, conduzir um festival é realmente uma sensação diferente. Se eu tenho favorito, não. Eu vou repetir a fala das nossas baianas na escuta. Precisamos ver os sambas com a bateria, com a pororoca, com o pulsar da nossa alma. Sentir o samba. Sentir o samba, né? Na hora que estrondar para a pororoca, que arrepiar, é esse o samba. Não tem jeito. Isso é fato. Então, a gente está tendo todo esse cuidado, conversando com os compositores. Eles sempre têm acesso a todos nós. A gente deixa tudo muito transparente. Inclusive, amanhã, último dia de prestação de conta dos ingressos. Tem umas regrinhas que eles estão cumprindo bem na íntegra. E aí eles falam, caramba, está bem dividido. Eu digo, ó, vocês não têm que agradar a presidente, nem o vice-presidente, nem o diretor de carnaval. Vocês têm que agradar a comunidade, porque é eles que vão escolher. E a comunidade, ela está muito dividida. Gosta de um samba aqui, do samba ali. Mas, assim, o que eu estou gostando é da responsabilidade da comunidade. Vamos esperar com a bateria. Isso aí a gente escuta e a gente fica mais tranquilo. Mas, ansioso, né? São dois dias, né? Na sexta, são eliminados dois sambas. E no sábado, dos seis, ficam três. Se escolhe um dos três. Mas a gente vai classificar o primeiro, o segundo e o terceiro dos seis sambas. E seja o que Deus quiser, né? Seja o que a comunidade quiser. Seja o que o nosso patrono, o seu Zé, que com certeza a energia dele vai estar fluindo. São sambas lindos, isso é fato. Os compositores se inspiraram, o enredo foi fácil. E os sambas são oito sambas lindíssimos. O evento já é nesse fim de semana. Na sexta e no sábado, o grande vencedor. Vai ter premiação? Vai embalar o samba do ano que vem? Como é que vai ser? Dez mil. Ele leva dez mil para casa. E o samba dele, né? Nos 71 anos de boêmio. No rol da história dos compositores imortais da maior agremiação carnavalesca da Amazônia. Nós vamos fazer até na rua, tá? O festival vai ser fora. Até porque a sede passa aí por umas reformas. E a gente também sabe que dentro a acústica acaba prejudicando o bom andamento do samba. Então vamos para a rua, vamos para o calor, vamos sentir mesmo a comunidade. E a comunidade está respondendo, graças a Deus, vendendo muito ingresso, muita mesa, né? Todo mundo muito ansioso para esse momento. Eu estou até surpresa com essa movimentação que a comunidade está. E eu fico feliz, porque eles vão escolher o samba deles, né? A gente só é o fio condutor, a gente só está aqui na ponta. Mas é a comunidade que canta, é a comunidade que faz dessa nação ela ser o que é. Então, presidente, aproveita a oportunidade. Já convida o público de casa, para quem ainda não comprou o ingresso, comprar. E também dá um destaque aí para o endereço do festival. O festival vai ser na Avenida General Osório, na frente da sede Boêmio do Laguinho. Os ingressos individuais e meses estão sendo vendidos na loja da escola, que abre das 15h às 21h. Hoje tem ensaio da Bateria Pororoca. A quinta tem ensaio da Bateria Pororoca com a ala musical Macunaíma. Então, venham para a sede, sintam esse momento, venham participar, porque esse momento é importante. Para que lá na frente a gente não diga, eu não participei. Não, venha, é democrático. Você é dono das nossas escolhas, você é dono dessa casa, você é comunidade. E a comunidade é que sempre vai ser a maior ouvinte, né? E a mais ouvida e a mais respeitada. E, claro, todos vocês estão convidados a participar desta grande festa. Nós finalizamos por aqui. Volta com você no estúdio, em ritmo de carnaval. E a mais ouvida e a mais ouvida e a mais ouvida e a mais ouvida.